Essa daqui é a casa do Rengoku, e pra quem não sabe, o Rengoku é nada mais nada menos do que o Hashira das Chamas, ou seja, ele é muito forte, e eu acho que eu tenho alguns assuntos pendentes pra falar com ele. Bom, rapaziada, aqui nas minhas mãos eu tenho aqui a Nishirin da Água, que por Iroria no Destino vocês comentaram que ela é muito ruim, até falaram pra eu trocar. E eu também tenho essa daqui que é a Nishirin, rapaziada, do vento, porém a respiração do vento eu não curti muito não, galera, até porque ela é uma respiração forte, mas não é uma que me agrada tanto. E é por esse motivo, rapaziada, que eu dei uma boa caminhada pra me encontrar aqui com o Rengoku, cara, até porque o Rengoku, ele é o Hashira das Chamas, então provavelmente ele pode me ensinar a pegar a respiração das chamas, que é uma da minha favorita. Até porque a respiração das chamas é a que mais se aproxima do sol, se eu não me engano, e pra eu dominar do sol, eu tenho que dominar das chamas primeiro. Então vamos trocar uma ideia aqui com o Rengoku, espero que ele fale alguma coisa pra nós, né, vamos ver. Olá, jovem, quer se tornar o próximo Hashira das Chamas? Então treine comigo e acenda seu coração, se torne um Hashira e venha receber sua espada. Bom, como vocês viram aí, ele falou que pra eu conseguir a minha Nishirin de Chamas... Eita! Primeiramente eu não posso atacar ele assim, até porque... coitado, né? Mas eu preciso primeiramente me tornar um Hashira. E pra eu me tornar um Hashira, rapaziada, eu tenho que passar por dois estágios. Primeiro eu tenho que chegar aqui no Rinoto, depois eu vou ir pra Rinoi e vou liberar o Hashira, ou seja, eu vou ter que derrotar muitos Onis. E eu também posso aproveitar e fazer a missão número 3, que eu tenho que derrotar o Handidemon. Não sei se vocês se lembram disso, mas o Handidemon é aquele lá que o Tanjo enfrentou na floresta, pra estar se tornando um Slayer. Eu sei que essa missão só conta se eu estiver no Monte Sagiri, então... Enquanto tá de dia eu vou procurar o Monte Sagiri por aí, e assim que ficar de noite eu acho que eu já consigo estar fazendo essa missão, cara. Bom, eu já encontrei o Monte Sagiri, porém ainda está de dia. Então eu já vou subir aqui nesse monte e vou esperar ficar de noite, pra ver se eu tenho a sorte de derrotar esse Onis. Bom, rapaziada, já ficou de noite e agora vai ser só esperar nascer esse Onis, cara. Espero que eu tenha força pra derrotar ele, eu já tô vendo que tá nascendo vários Onis por aí. Ih, tive sorte, hein? Tive sorte que eu já encontrei com um, cara. Vou tentar chegar aqui usando minha respiração nele. Nossa, ele ficou com pouquíssima vida. Ih, boa. Será que contou minha missão? Se não contou é no pântano. Eita, galera. É no pântano, cara. Com certeza é no pântano. Então eu vou ter que aproveitar que tá de noite e eu vou ter que achar o pântano mais rápido possível. E ainda fugir desses Onis aqui que tá me atacando, cara. Com certeza vai ter muito Onis aqui me atacando, mas já era. Consegui fugir e vamos tentar achar um pântano por aí. E finalmente consegui encontrar um pântano, rapaziada. Demorou, mas eu achei. Agora eu só preciso encontrar esse Onis, cara. Eu tô aqui no pântano, eu sei que ele nasce bastante. Mas como tem um Tanjiro aqui na frente, mano, é possível que o Tanjiro já tenha derrotado alguns deles, mano. Mas até agora eu não tô encontrando nenhum. Encontrando não, né? Não encontrei nenhum, mas eu vou continuar procurando. Achei, rapaziada. Tá meio longe aqui, mas eu consegui achar. Nossa, vamos lá. E tem dois, tem dois, tem dois. Eu vi que tem dois. Toma. Nossa, essa respiração da água aqui eu não tô sabendo usar direito. Tá, mas eu tenho que derrotar ele. Vamos lá. Vai. Nossa, boa. Que isso, olha o dano. Cara, eu consigo derrotar esse Onis aqui de boa, velho. Ih, eu acho que esse daqui vai ser o ataque final. Vamos lá. Ah, boa. Consegui derrotar ele. Espero que a missão tenha contado, galera. Se a missão não contou, eu não sei o que eu tenho que fazer, não. Vamos ver aqui. Não contou, cara. Contou a do Sabito, mas não contou. Ixi, eu não sei o porquê não contou. Ó, mas tem mais um aqui. Eu vou tentar enfrentar ele. Boa, consegui derrotar aqui e ganhei a conquista, galera. Que isso? Calma aí. Ó, vamos ver certinho aqui que eu ganhei uma conquista aqui, ó. Boa. Tô perto do Kinoto. Eu tenho que derrotar mais Onis então, galera. Eu já entendi. Pra eu ficar aqui o pano de nível, eu tenho que derrotar o máximo Onis possíveis, velho. Tá, tudo bem que isso daqui era bem óbvio, né? Mas eu não esperava que ia ser assim, mano. Vamos lá, então. Vou tentar derrotar todos esses Onis. Eu vou aproveitar a noite pra caçar, galera. Essa noite aqui eu vou fazer de caçada, mano. Nossa, rapaziada. Rapaziada, eu ajudei a derrotar esse bicho aqui e eu ganhei muita coisa. Muita conquista. Foda que eu ganhei essa respiração aqui. Que isso? Thunder. Olha isso. Mano, que da hora, galera. Nossa senhora, mano. Que olha isso. Eu já me tornei um Hashira, cara. Eu já me tornei um Hashira, mano. E que isso? Só porque eu ajudei. Nem derrotei. Foi uma assistência, velho. E me tornando um Hashira, eu também liberei aqui a marca, ó. Vamos tentar aqui ativar. Tá, por algum motivo eu acho que minha marca não tá ativando. Mas tá falando que eu liberei a marca. Que isso, mano. Olha aí, ó. Já me tornei aqui dois Hashira. Me tornei, acho que, três Hashira. Vamos ver, ó. Ah, eu ainda não liberei a marca, ó. Boa. Liberei só a primeira parte. Liberei a força. Eu tenho que derrotar mais 39 Onis, cara. Mas, ó. Que isso? Eu liberei muitas coisas, rapaziada, ó. Bom, mas não vamos perder tempo, não, cara. Que eu fiquei até que feliz até demais, ó. Ó, consegui várias respirações, cara. Que que é isso, mano? E vamos parar de perder tempo e falar com o Rengoku, cara. Meu Deus do céu, mano. E eu finalmente consegui chegar na mansão do Rengoku. Então, bora falar com ele aqui. Parabéns, jovem. Vejo que conseguiu acender o seu coração. Como presente, receba minha katana. Então, beleza. Vamos tentar pegar aqui a minha espada com ele, ó. Ó, ele tá aqui, ó. Nishirin Stroll de Rengoku. Ou Rengoku, não sei como vocês falam. E também alguns pães francês, cara. Não sei o motivo que ele me deu pães francês, não. Mas gostei desse presente. Mas eu quero tá testando essa nishirin aqui, cara. Vou aproveitar que aqui é um território livre. Vamos tá usando, ó. Essa daqui é a primeira forma. Já até me tornei o Hashira do Fogo. Essa daqui é a segunda forma. Ô, é da hora, hein, galera. Caraca, é bem bonita. Essa daqui, que isso. Achei show. A sexta. Nossa, forte, hein. A oitava. E é isso, vai até a oitava. Cara, gostei, mano. Só que eu quero tá testando isso daqui com algum bicho poderoso, né. Então, vamos esperar ficar de noite mais uma vez. E olha só o que eu encontrei aqui na frente. Que isso? Olha só, mano. Eu tava te caçando também, véi. Ô, tá. Isso daí não é uma nishirin, não. Não é uma katana. O que que é isso daí? Mano, é uma nishirin sim, véi. Isso aqui é uma nishirin diferenciada, meu parceiro. Faz uma demonstração, então. Mano, se liga. Uh, deve ser muito forte, mano. Diferenciada. E essa daqui que eu peguei de Oni? Ah, eu também peguei. Você acredita que eu consegui essa daqui? Porque eu derrotei... Derrotei não, né? Assim, meio que eu papei a kill do Himijima. Sério? Aí eu consegui, eu também. Não testei ainda, não. Ô, eu vou contar um segredo, mano. Eu sou um Hashira falso, cara. Por quê? Porque eu virei Hashira depois que eu deu... Calma aí. Puxa. Eu ganhei uma arma de derrotar Oni. Mas enfim. Ganhei não, né? Achei no chão e peguei porque eu fui esperto. Pô, pior que eu queria essa arma. Eu fiquei nessa arma desde que eu comecei, mano. Tá, tô aí o presente. É sério mesmo? Com certeza, com certeza. Ô, vou te dar então aqui, ó. Apagamento aí, apagamento aí. Ô, valeu, cara. Gostei da nossa conversa. Achei bem inteligente da sua parte, tá ligado? Eu não. Tá, mas voltando aqui ao assunto. Esse... Deixa eu ver o nome dele mesmo. Kaigaku, né? Isso, isso. Eu tô zonando com essa cara. Eu sei o nome dele. Então, ele tava me perseguindo. Eu dei umas tapinhas dele. Corri atrás pro Guilmei. Você também? Eu não ia derrotar ele. O Guilmei derrotou ele e eu me dei um Hashira. Mano, eu fiz muito isso, véi. Foi tipo assim. O Guilmei também, por incrível que pareça. O Guilmei também tava lutando contra ele. Aí, eu cheguei lá perto e fiquei usando o poderzinho de longe, tá ligado? Aí, o Guilmei matou. Eu peguei a conquista e fui pegar aqui a minha espada. O meu foi desse mesmo jeito. Contou porque eu dei assistência pra derrotar um Lua, cara. E sabe o que eu também ganhei? Porque eu tava treinando com o Rengoku. Essa respiração aqui que eu quero tá testando, cara. Porque, tipo assim, pelo que eu vi, ela é a que tem o maior damage das minhas espadas, tá ligado? Então, tipo... Ó, a gente não se dá dano. Cara, olha ali na frente. Quer arriscar? Bora, bora, bora. É a casa. Mano, não vai morrer. Vambora. Será que ela derrota a casa, mano? Mano, você é uma rachira, velho. Eu sou quase. Vambora. Então, vamos. Cara, nós com certeza não derrotou a casa. Não derrota a casa. Cara, ou talvez sim. Será que sim? Ou talvez sim. Aguenta, aguenta, eu garrei. Sua senhora. Tá, bora, vambora, vambora. Cara, eu acho que ela não derrota a casa, não. Ela não derrota... Nossa, eu vou morrer. Meu Deus do céu. É sério? Foge, 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 foge. Ah, qual foi? Tá, mano. Eu tudo... Tá, eu também não consegui, é, bicho. Pelo menos você vai nascer no mesmo lugar, cara. Mano, meu jogo crashou, velho. Sério? Eu jogo crashou pra casa, velho. Depois que eu morri. Vai dar certo, né, Crazy? Mano, eu falei que não ia dar certo. E aí, vamos voltar pro Pantone e testar nossas habilidades? Mano, agora vamos lutar contra o inferior, pelo amor de Deus. É, se a gente encontrar algum, tá ligado? Dá pra lutar sim, mano. Véi, pior que... Tinha o inferior 2 por aqui, velho. E esse bicho aqui é diferente, ó. Tempo. Ah, não. Ele é fraquinho, né? Ele é fraquinho. Ele é mesmo? Ele é mesmo. Ah, então eu vou deixar ele pra trás, cara. Se a gente encontrar o inferior, então é jogo. É jogo demais. Calma aí, achei. Já achei. Achou? Esse aqui, ó. Essas armas aqui. Demorou, demorou. Sei que é. Nossa, isso é 2 inferior. Nossa senhora. Mas a gente consegue. Eu acho que a gente consegue. Não, não. Foi só os lobos dele. Ô, que isso? Mano, eu nem tô vendo nada. Será, meu Deus? Nossa, são 2. Tá difícil. Você acha? Aham. Mas eu acho que dá, eu acho que dá. Ah, dá, dá. Ele não tá morrendo, um tá morrendo. Tá, calma aí. Nossa. Tô vendo a vida, tô vendo a vida. Nossa, boa, boa. Um foi, um foi. Tô chegando aí. Eu vou ser seu herói, mano. Tá, um morreu, um morreu. Tá, falta só esse? Falta só esse, hein. Falta só esse. Só que ele tá numa armadura aqui de... De dinossauro? De lobo, meu. Como assim, um dinossauro, Crazy? Pelo amor de Deus, velho. Ah, eu achei que era um dinossauro, cara. Mas, ô, eu curti essa respiração aqui que eu tô usando. Nossa, é que eu gostei da minha também, velho. Eu gosto de dano em área, velho. Mano, ela é muito forte. Deixa eu só ver aqui. Só confirmar o da meia. É um doma? Corre. Tá, ó. Eu corro. Nossa, corre. Corre. É, Beto, eu vou embora. Vamos se separar, cara. Eu também, velho. Falou pra você. Criança, rapaziada. Eu virei um rastro, né? Tô muito forte, mas eu tenho que fugir porque tá dando muita casa aqui na frente. Meu Deus do céu.